Boa noite rapaziada, shalom pra todos, estou aqui na minha casa, primeiro vídeo ao vivo aqui no Samuel Kidding Retro Game World Espero que vocês curtam bastante esse grupo, várias propagandas que eu estou colocando, arquivos pessoais meu De coisas antigas, anúncios comerciais antigos, brevemente eu vou colocar matéria de revista, dica de jogos e tudo mais Como eu sou um cara fã do Super Nintendo, apesar que o meu primeiro videogame foi o Master System Eu venho aqui mostrar pra vocês a minha humilde coleção de Super Nintendo Olha isso gente, o quadro que eu bolei, o quadro que eu fiz Vocês podem ver aí a minha humilde coleção de Super Nintendo Esse aqui é o meu Super NES, lindinho, olha que beleza Meu Super Nintendo Esse aqui é o cartucho que está aqui até atrás do quadro Super Mad Champ, versão única, versão americana, vou tirar aqui pra vocês verem Aqui ó, lacradinho, Super Mad Champ, feito pela Retro X Electronics Retro X Electronics de Helico Fritzsen, se puder me dar uma lua aí ó Caixa personalizada, versão americana Tá aqui Super Mario Kart exclusivo da Fórmula 1, ou seja Aqui ó, Retro X Electronics Vai jogar um Super Mario Kart Nas pistas de Fórmula 1 Não sei se dá pra pegar aqui o close, que eu não tô nem enxergando Câmera, olha aí Chip bacaninha, lacradinho Retro X Electronics Nosso amigo Erico Fritzsen ajudando Deixa eu botar aqui Mario Kart normal Tá Mario Kart normal Esse aqui é o Mario Kart normal Super Mario RPG em português Em português Repro Aqui ó, dois chips Bonitinho Feito pela Retro X Electronics Tô pronunciando assim, que geralmente o pessoal fala Retro X Electronics Tô falando Retro X Electronics E aí, Perit, Ziza Isabel Vivo o Peru Aê, Vivo o Guerreiro Então, aí Peruano, aí Aí Beat Fighter Isso aqui é horrível Mas isso aqui tem que contar a história Vem no próprio Super Nintendo Tá Vem no próprio videogame Tá aqui Super Mario World Tá aqui Tá meio bombardeado Mas veio Com O console Agora temos aqui Doom Meu xodó Tava atrás desse jogo há muito tempo Vou trocar a label dele Original Bonitinho E Doom E agora, meu amigo O cartucho que todo mundo gosta Cartucho que todo mundo quer Pra rodar todos os jogos de Super Nintendo Só com as ROMs Deixa eu ver aqui Vou mostrar Vou mostrar Vou mostrar aqui Solta o plástico Saiu 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 Aí Super Everdrive Esse é bom Esse aqui É bueno Muito bueno Roda todos os jogos de Super Nintendo Na ROM Só não vai rodar os jogos de Super FX De chip especial Tá aqui Tá aqui Essa belezinha linda O amor da minha vida Que é o Super Nintendo Super Nintendo Então é isso aí Conheceram um pouco mais Minha coleção Na casa Tá uma bagunça Depois a gente Mostra mais As coleções Dos jogos Que eu tenho Isso aqui Só do Super Nintendo Tá aí O Di Mário A Rigor Aí o Fernando Arrere Aí Primeira vez eu falando ao vivo Aí Mostrando a minha coleção Aí meus periquitinhos Aí meus periquitinhos Céuzinho novinho Só pra dar uma voo pra vocês No Samuel Kid Retro Game World Então gente Shavua Tove Vou nessa E até a próxima gente Shalom pra todos Tchau